Na noite mais fria, na manhã mais gelada, o mal sucumbirá diante do Homem Cabeça de T-Rex. E aí moçada, beleza? Olha onde aqui a gente tá. Cê é lokem? Ó, 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 puto super-herói. Olha esse lugar. Peraí, deixa eu tirar o carro. Tudo bem com vocês? Então, no último vídeo a gente tinha falado que ia continuar aqui no Fjorda, né? Eu tô em cima do telhado da minha casica. Ó, a gente já saiu daquele lugar, né? Eu não sei por que razão a minha casa desapareceu, mas eu nem lembro onde eu tinha nascido. Mas eu comecei a explorar o mapa e achei este canto aqui, ó. E tava limpo, né? Tem esse vizinho aqui do lado, tem esse trique aqui que já faz um tempo. E como vocês podem ver, eu já andei fazendo alguma coisa, né? Eu já tenho aqui a minha roupa de couro, eu já tenho bastante carne porque eu tava morrendo de frio. Depois eu comecei a morrer de sede. E eu comecei a acumular umas carnes podres e tô deixando fazer aqui alguns... Ai, nossa, a casa de japonês é complicada. Tô deixando fazer aqui alguns narcóticos. Bom, já fez 24. Nesse episódio, galera, a gente vai tentar tomar um Argentavis, porque eu acho que o Argentavis vai tornar tudo mais interessante. Pra gente explorar, pra gente fazer tudo. Eu não vou ficar perdendo muito tempo com Parasauro, com Raptor. Só se convê, né? Até porque a gente já tá evoluído, né? Esse cara já tá no nível... Deixa eu ver. Tá 103, ó. Tá quase no nível máximo já. Olha que por um acaso eu já achei um monte de pedra de sílica aqui. É, é muito fácil achar sílica nesse mapa, galera. Já tem quitina, já tem algum metal. Vamos começar fazendo a mesa de ferreiro? Porque assim... A mesa de ferreiro não, tem que ser a forja. Porque assim a gente já começa a construir algum equipamento aí pra gente começar. Beleza? Vamos pegar pedra. Eu já andei dando uma explorada no mapa, pessoal. Eu fui lá naquele lugar onde a gente tinha construído a nossa base da outra vez, vocês lembram? Eu achei... Tá praticamente do mesmo jeito, o mapa não mudou tanto. Aí realmente eu não vi nenhuma mudança significativa. Só que assim... Aquela pedra gigante lá que tava cheia de minério de metal... Não tem mais minério de metal. É só pedras assim igual essas que tá lá. Então não vale muito a pena a gente fazer uma base lá. Tá porque lá é cheio de bicho selvagem também. E aqui eu tô achando que é bem tranquilo. Mas aqui não é nossa base definitiva, né? Vamos... Ver o que a gente consegue fazer. E por um acaso... Eu já achei minério de metal aqui perto. Depois eu vou dar uma rodada pra ver se a gente acha. Mas primeiro vamos construir nossa forja. Deixa eu ver aqui o que que tá faltando. Ai, cadê a forja? Hum, flechas sedativas. Ah não, não pode. São 125 pedras, já tenho 20 madeiras. Eu peguei 120. Tá, já tem tudo. Então eu vou pegar lá o couro aqui dentro. Não tem muito couro, galera. Um monte de Lofossauro indo pra cima. Tem duas camas, as duas são minhas, tá? Eu vou refinar um pouco de metal aqui rapidinho. E eu já chamo vocês de volta. É, se bem que eu tô pensando aqui, galera. A gente não domar um Parasauro agora vai ser meio complicado. Porque a gente precisa de narcótico, né? A gente vai precisar de Narco Berries. Eita, quanta coisa. Ah, tá. Enfim. E vai precisar também... De frutinha, né? De Narco Berries. Vai precisar carregar bastante peso. Então acho que eu vou domar um Parasauro. Enquanto isso, vai queimando algum metal, né? Eu vou transferir alguns recursos pra cá. Esse enxofre, essa quitina. Daria pra fazer a armadura de quitina, mas eu tô pensando em deixar pra fazer só de metal. Hum, reintentador. O que que é isso aqui? Esse grama tem que aprender antes de fabricar. É, tem tudo aqui nesse mapa, hein, cara? Até espelho, vaso sanitário. Ah, tá. Deixa eu ver, o que que é isso? Óculos de chapéu deserto. É, as coisas dos outros modos. Deixa eu... Fechar aqui. Pra ele tirar... Mostrarem gramas. É, não, mas espera aí. Se fizer isso aqui... Ah, tá, beleza. Se parar por guia, né? Deixa eu ver. Mostrarem... Isso, beleza, maravilha. Enfim, galera, vamos fazer o seguinte então. Eu vou procurar um Parasauro. E aí depois que a gente tiver o Parasauro, aí a gente consegue ir atrás da área. Eu sei onde tem já. Tem vários ali embaixo com nível alto. E eu vou atrás deles primeiro. E aí depois que eu tiver com o Parasauro, a gente volta aqui pra poder... Ir atrás da nossa área. Pessoal, quando forem jogar nesse mapa, não se esqueçam de carne. Porque aqui é muito frio. Vocês vão dar fome toda hora. E você aqui nível 20. Fala sério. E água. Sim, também. Água é importante. Mas é... Tochas, tá? O pessoal costuma fazer fogueira pra se esquecer. Meu, assim... É... Fogueira esquenta. Mas... Esquenta muito pouco, sabe? Então não pega tempo fazendo aquele mundo de fogueira. Acabei de passar perto de uma ali e... O pessoal acha que se fizer aquele mundo de fogueira vai... Ah, eita. O grifo. É mais eficiente você fazer tocha. Tocha, além de iluminar uma boa área, queima bem menos combustível. E esquenta melhor. Ah, ó galera. Não sei se vocês já viram, mas ó. No Fjorda tem essas runas, tá? Essas fumaças vermelhas. Vocês tem que pegar elas, tá? São 200 pelo mapa. Toda vez que você pega, ele tem aquele multiplicador de XP. É como se fosse as notas do explorador, sabe? Só que sem a nota do explorador. O que é... Show de bola. E é um negócio aí pra você... Fazer no mapa também, né? Pegar as runas. Pra quem quer aquele... Martelo milhoneiro, eu já vi que precisa pegar todas, né? Além de mais um monte de coisa bem complicada, mas não importa agora. O importante agora é achar um paração. Ah, olha lá. Lute. Olha como é que é o loot, pessoal. Da outra vez eu não peguei muita coisa aqui pra essa, não. Vamos ver se agora eu pego. Tá com a natagem minha ainda? Acho que não, né? Desistiu. Meu, tinha um Raptor Alpha por aqui, cara. Vou prestar atenção. Vou ver. Ah... Vou pegar esses armários. E essa panela. E se mortar. Espero que não tenha ficado pesado. Tô falando. Tinha um Raptor Alpha lá. Tocando um parasauro. Deixa eu cair fora. E aqui. Aí, um parasauro. Vamos ver que nível ele é. Ah, olha a Comédia Beleza aqui. Isso aqui não tinha no outro mapa. E aí? Que nível você é? 55? Tá bom. Não vou perder muito tempo procurando, porque... Senão vai ser mais difícil de domar também, e... Eu quero logo é... Opa. Errei. Eu quero logo é o... agentáveis. Já ia falar. Como é que eu consegue errar nessa distância? Ó, galera. Esse lugar aqui... Veja bem. A nossa base, a gente tinha construído aqui, né? Ó. Era esse lugar. Pode ver que ele tá igualzinho. Tem até aqueles matos ali. E a gente tinha feito uma rampa ridícula até aqui em cima. Pra pegar metal. Ó o metal. Ó o que que virou metal. Se liga. Fala sério, né, mano? Eita. Os caras... Realmente... Cara, eu meio esqueci o nome dos desenvolvedores, né? Empresa que desenvolve o Ark. Não vou nem meter o lobo. Vou colocar aí embaixo. Mas olha o que é que eles fazem, velho. Puxa vida. Essa fogueira é minha. Deixei de estrancado. Vamos ver se tem carne aqui ainda. Se não tiver, tem carne podre. Beleza. Podia colocar pra queimar isso aqui? Não. Vou colocar no inventário. Vai. Eu vou deixar de estrancado aí pra quem quiser usar. E aqui é onde brotava, né, o... Espinossauro. Brotava o Espinossauro, o Carnotauro. Tava tudo desregulado, né? Bom, agora que além de a gente poder jogar no server oficial, ó. Essas bases ridículas. Os caras tem coisa ali, meu. Ó. Rock Drake. Ah não. Rock Drake. É o Ivern de... De gelo, né? Aquela de gelo, né? Eu nunca tive uma de gelo. Mas tá bem bom também que não tem aqueles bugs, maluco. Só os bugs que a gente já tá acostumado com o Ark mesmo, né? Enfim. Mas não importa. Tá tendo bastante inseto... Hã? Hihi. Seja bem-vindo, Parasauro. Você vai se chamar Paracasa. Deixa pra lá. Vamos ponhar uma cela e vamos tentar não morrer com esse bicho. Porque, sinceramente, chegamos com o nosso Parasauro. E agora a gente monta nele de novo. Vamos aumentar o peso dele. Pronto. Ah, deixa ele dançar um pouco, né? Claro. Eu não vou colocar nada disso aqui, cara. Eu vou... Provavelmente eu vou querer levar pra próxima base e... Vai ficar aqui. Hihihi. Ahn... Pra... Cela de Argentavis. Essa aqui é a piteira. Precisa de mais couro. 350. Eu acho que tem couro aqui nele. Vamos ver. Não tem. Então, vamos atrás, né? Filhão, você se comporta aí. Vamos colocar a pesa. Pronto. Vamos caçar. Moda antiga. Caçada. No arco. Bom, chegamos aqui. Já temos algum metal. Opa. Vamos ver se já é suficiente pra fazer a besta. Tem 11. Tá. Deixa queimando mais aí. Já temos o nosso... A nossa sela. E a gente quer o que? A besta. Isso. Pronto. Já deu pra fazer a besta. Vai fazer uma machada? Não. Machada ainda não dá pra fazer. Mas tudo bem. Pelo menos com a besta. O processo de domar vai ficar muito mais fácil. Eu vou deixar esse resto de Iquitina pra cá. E vou carregar de flecha. Sedativa isso aqui agora. Ah. Pegar esse Silex aqui. Fazer flecha. Cadê? Eu acho que aquele narcótico já terminou. Agora, galera. Aonde que a gente vai achar? Eu vou a pé mesmo. Esse bicho é muito ler. Aonde que eu vou achar? Fica quieto, hein? Uma Jantaves. E aí, pessoal. Tranquilo? Pois é. Eu tô assim porque... Da última vez que deu a travada. Crachou. O escorpião acabou me matando lá em cima. E matou a Argentaves. E... Nossa. Deu muito ruim. Mas, como eu não quero deixar vocês sem a Argentaves nesse episódio, eu prometi uma Argentaves. Então, eu tô começando aqui do zero. Tudo de novo. Aqui é outro dia. E pra começar eu tô atrás de couro. Aqui eu vou atrás dos itens. Pra poder a gente fazer... Recuperar tudo o que a gente precisa e pegar a nossa Argentaves. Não vou mostrar todo o processo pra vocês. Que se não vai ficar cansativo. Mas, primeira etapa aqui. Eu vou ver se eu consigo pôr uma roupa de couro nesse cara aqui. Vamos lá. Beleza, então, pessoal. Olha aí o que a gente conseguiu. Eu já tinha um pouco de quitina. E acabou sobrando, então. Nada melhor que um upgrade, né? Ficar parecendo um Power Ranger de formiga. E... Eu deixei algumas coisas aqui nele. É... Deixa eu ver. Tem bastante coisa. Carne. Tem que levar um pouco de carne, né? Dessa vez eu vou procurar ter paciência pra domar o bicho. E já fiz aqui... Não, aqui tem muito. E já fiz aqui a cela dele. Então, eu vou pegar um pouco dessa carne aqui que tá assando. Que eu tô com pouca. E vou tentar chegar lá no lugar onde eu tava domando ele. Eu já dei uma upada. É, eu acho que é isso. E vamos chegar lá pra ver se a gente consegue encontrar outro. Beleza, pessoal. Voltamos aqui. Eu jogo o Crashour de novo. Eu acho que é o driver da minha placa de vídeo. Que tá zoado. Pessoal, é o seguinte. Eu vou mandar a real pra vocês agora. É... Tá muito vazio o server. Não tem... Não tá tendo bicho. Tem muito player aqui. E eu não sei se vai... Se a gente vai conseguir achar o Argentavis. Mas o que a gente poderia fazer? Poderia pegar um piteiro, né? De toda forma, ele é útil. Ele é funcional. Ele é importante. Então, assim. Eu vou dar uma procurada aqui. E se a gente, por acaso, não achar o Argentavis, a gente deixa como um próximo vídeo. Beleza? Vamos subir aqui. Que aqui é onde a gente achou. Lá naquele outro vídeo. Perto dos porcão. Vamos dar um chego lá em cima, então. Rapaz, o belisco tá roxo. Olha. Caraca, que da hora, mano. Corre um pouquinho. E para pra descansar. Aí. Corre um pouquinho. Tem que ficar assim. Senão eu desmaio. Tomara que eu não tenha porcão. Ah, o Argentavis ali, ó. Não, o que é isso, mano? Tem sim. Eu só não tenho... A luneta. E agora? Eu levo ela até lá. Cara, é uma mão de obra chegar até lá, bicho. Quantas tem? Ah, tem lobo ali. Putz. Vou baixar. Tá comendo atrás de mim? Ih. Tchau. Vamos descer aqui? Esses lobos são embaçados. Será que eu consigo no X1? Se for um só. Que nível que é? Olha aí, que bicho furava, mano. É, leve alta. Vou acabar morrendo essa patch aqui. Não, 135. Não, acho que ele vai pro saco. Aí. Pronto. Ah, tá atirando, filhão? Ah, não. Coro peluda não, mano. Fala sério. Coro peluda é uma pesada. Jogar fora. Pois é. Depois dessa... Pancadaria aqui. Não precisa ter bolsinha d'água no inventário, né, filhão? Bom, pelo menos... Liberamos espaço lá pra águia. Lobo me viu. A gente saiu na porrada aí. E é bom saber que eu consigo bater de frente com um lobo. Nível 135. Agora, como é que eu vou chamar a atenção desse bicho? Ah, é a coruja. Ah, tá. Você é hostil, coruja? Você ataca? E aí, beleza? Não, ela é de boa, mano. De boa até eu tomar na fuça. Quer ver? Ah, não. De boa, nada. Eu vou dar pro seu mesmo tratamento que eu dei pra aquele lobo, hein. Sem exceção. Ficar metendo a mão em mim? De graça. Nem mexi com você. Eu só cheguei perto. Qual o problema? Tô que desperdiçar a flecha nesse bicho ainda? Foi embora. Muito pesado. Droga. Vamos ver aqui. Hum, fundação é duas. Por que faltou madeira? Ah, ainda bem que abenheceu. Mais uma. Duas fundações. Um, dois, três, quatro. Beleza. E três desse aqui. Duplo. Um, dois, três. Escotilha. Escada. Duas escadas. Tem que ver onde ele tá primeiro. Pra depois... Ficar na direção, né? Ali. Beleza. Então é aqui mesmo. Tem que ver pra onde ela vai. Vai ficar por aqui mesmo. É isso aí, demorou. Vamos lá. Tentar chamar ele pra cá. Nossa, ficou. Cara, a câmera tem hora que dá uns... Onde o seu aqui? Bugou. Tem hora que dá uns... Sei lá. Aí. Escada. Acho que ele não vai sair dele tão rápido. É, é bom mesmo. Duas escadas, pessoal. Quatro batentes. Opa. Um, dois. Um. Dois. Os batentes duplo. Escortilha lá em cima. Escada. Faltam as portas, né? Como sempre. Uma porta, duas portas. Beleza. Agora, você sabe, né? Só chamar pra porrada. Por que que eu tô tão pesado? Eu vou ter problema aqui na hora de domar. Porque ele tá pesado. Vai, filhão. Corre. Ele vai tomando a cabeça. Quer ver? Isso. Mas ele entra direitinho, hein? Aê. Beleza. Ah, prendemos. Que saco, mano. Tá difícil, hein? Por que que tá tão pesado esse cara? O que que falta jogar fora? Ah, madeira. Bom. Vamos fazer aqui. Eu tenho que fazer só algumas. Eu nem sei que nível que é. Vou fazer 50. Vou precisar de narcótico, provavelmente, pra poder... Domar esse bicho aí. Mas vamos lá. Vamos derrubar. Olha lá. Ficou do jeitinho que eu queria. Entre as duas portas, olha lá. Ih. Errei. Dessa distância vai tomar banho. Vamos lá. Derrubar. Vamos ver se dá pra pegar na cabeça. Porque ele é mais rápido. Pega. Beleza. Aqui é rapidinho. Mesmo nível alto. Quer ver? Eu acho que é fraca essa daí. Ó. Caiu. Nível fraco. Quer ver? 15. Ixi. Fala sério. Vai ser ela mesmo. Vai ser ela mesmo até porque... Do jeito que... Tá complicado as coisas aqui. Vai demorar. E aí depois eu pego uma com nível mais alto. Fora que eu tô com sede também, né? Bom, mas pelo menos a gente conseguiu aí, ó. É o mais retabos, não é? É, pessoal. Eu sei. É complicado, hein? As configurações de server oficial realmente são... São mais complicadas um pouco. Fora que... Esse final de semana... Não, peraí. Acho que ainda tá o Evolution. Hoje é domingo. Tô gravando aqui no domingo. É. Espero que seja um pouco mais rápido, né? Mas tô... Não vale nada também. Ó lá. O meu carinha tá perdendo life já. Puxa vida. E se eu saio daqui... Os bichos pegam. Então... O que que eu vou fazer? Eu vou descer um pouco. Eu podia botar tocha aqui. Verdade. Será que dá certo? É melhor não arriscar. Não, mas eu tô com sede. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tomar água. O bicho tá aqui no jeito. Vou acabar perdendo de novo essa peste. E aí... Ô lasqueira. Fecha. E aí eu volto aqui depois. Enquanto eu vou lá beber água e volto. Ele se aquece. Resulgenera o life. E tem uma corujinha ali, meu. Legal, hein? Eu não lembro se no outro mapa, Fjorda, tinha coruja. Vocês lembram? Mas esse aqui tem. Esse aqui eu importo. Dá-se pra dar um pulão, né? Mas não dá. Tem que dar a volta. Fala sério. Bom, apesar que... Deixa eu ver um negócio aqui. Será que dá pra fazer o paraquedas? Falta o quê? Palha? Eu vou fazer um paraquedas. A gente cai direto no lago. Beleza. Demorou. Ó. Vou ensinar um negócio pra vocês aqui. Se você tiver preguiça de dar a volta. Vocês viram com o paraquedas, ó. Ó. Não sei se vocês estão vendo, mas ele já tá na minha barra de acesso rápido ali no 8. Eu vou dar um pulo, ó. E oito. Eita. Pronto. Só dá pra fazer o processo contrário, né? Voltar... Tem que ser na... Tem que subir o murral. Mais. Deixa eu ver. Oito. Como é que sai? Pronto. Eu não sei se é o shift, se é o espaço. Ó, mais sílica. Vai, galera. Esse lago aqui é cheio de sílica, tá? Quando vocês virem aqui, já faz a festa. Tem bastante, cara. Muita sílica aqui. Ah, e tem piranha também, tá? Eu tava dizendo que eu não tinha visto, mas tem sim. Bom. Eu vou... Eu vou voltando lá pra... Pra lá já. Que até eu chegar lá, ele já dormou. Olha onde ficou ele. 11%. Meu de fome caindo. É, vai demorar um pouco. Vai subir sete níveis. É, vai virar uma porcaria. Eita. Raptor Alpha. Vai cair fora. Vamos nessa. Gente, não é por nada não. Mas essa roupa de Kitina é muito feia, né? Fala sério. Ficou parecendo um inseto. Cosplay de formiga, olha. Tá louco. Capacete que é o pior. Ó. Se liga. Mano. Que que é isso, velho? Está bom, né? Pelo menos funciona bem. É. Pois é. Tem muita coisa pra explorar. Gelo. Meu, não seria da hora se desse pra chegar naquela árvore. Caramba, hein. Será que dá? Eu nem prestei atenção aonde que é o... Eu não vi ainda as gameplays do Ferry, né? O chefe desse mapa. E será que é pra lá? Ia ser da hora. Estamos chegando. Aconteceu o quê? Eita. Uai, você não estava aqui? Uai. Olha isso. Oxi. Eu capturei ele aqui. E ele está aqui. Bom. E é o Ark, né? Cara, fala sério. Olha isso. Vai ver por isso que... Que mataram ele também. Bugou. E eu acho que isso já aconteceu comigo antes. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu trancar pro pessoal usar. Você derruba o bicho num lugar e quando você volta ele está em outro. Eu acho que isso já aconteceu comigo lá no Ragnarok. Bom. Pelo menos ninguém pegou você aqui, né? Fica meio de olho aí que... Mais um ele já corna. Aê. Nomei seu Argentavis. Argentavis. Pronto. Bota a selinha. E aí, como assim? Estou na cela. Sim? A cela. Cadê a cela? Aê. Deixa eu sair daqui. E é isso aí, pessoal. Olha ele aí. Nosso Argentavis. Nível 22. É. É. Mais ou menos. Mas está bom. Mas a gente consegue sair daqui. Ai, mano. Nossa. Dá até um alívio. Ficar andando é muito ruim, cara. Muito zoado. Mas está bom. Próximo episódio aí, galera. Vamos ver se a gente pega aí algum dia melhor. Eu vou ver se eu já volto aí com a Argentavis melhor. Alguma coisa. Mas eu vou tentar ir para lá, ó. Para lá? Deixa eu ver. É. Para lá. É a ilha maior aí de cima do mapa, né? E lá eu acredito que tem mais recursos, né? Porque aqui parece que é muito limitado. Não é ruim, né? Mas. Ah, tem a caverna para a gente explorar ainda, né? Que a gente explorar. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos fortificar a nossa base primeiro. Achar um lugar top para lá. E aí depois. A gente pensa em... Explorar a caverna. Que eu acredito que deve ter bastante coisa perigosa para lá. Eu nem sei se dá para ir voando para lá, né? Isso que é o porém. Se eu puder pelo menos ir montado no Dino Forte. Já é vantagem. Mas eu não acho que a gente vai conseguir chegar lá com o Dino Voador. O que é isso? Uma antra? Acho que é. E estamos em casa. Cadê a nossa casinha? Acho que é aquela ali. Aê! Olha o nosso parasauro aí. Ah, cansou? Tá bom, né? Vamos lá. Pois é. Não tem muita estamina esse Argentavis. Subi de nível também. Chegamos em casa. Acabou as carnes. Vou cozinhar mais aqui. Escadinha. E é isso aí, pessoal. Conseguimos aí a nossa Argentavis. A nossa casa gigantesca. Parasauro. Conseguimos algumas coisas. Opa, pera lá. Antes de finalizar, vou ter que fazer um negócio aqui. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpem aí as muitas bugadas e erros que deram. O problema que teve no vídeo aí. Mas o próximo vai ser mais top. O próximo a gente vai tentar sobrevoar aquela ilha. E eu espero que a gente encontre coisa bacana. Forte abraço. E até a próxima.